Obrigado. 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 . 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 oi, oi, comece, comece we're flat. Watch the linesman though on the line, stay there, stay there take no dummy Ok, não dommies, não dommies Take no dommies Straight around Blake Stay there, stay there Come, come, come Get him down Stay there Come, come, come Up together, up together Up together Up together Up Up, up, up Up, up, up Up, up, up Up, up, up Lex, Lex, Lex Wait, hold it Up, hold it Hold Up I have a feeling But it was Jump down Alright Hey Come in O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?